Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um peixe que eu vou fazer aqui. Esse peixe aqui é filé de merluza, é 800 gramas de filé de merluza. Fui conferir se era 800 mesmo, é 800 gramas. Eu vou usar esse filé, eu exprimi meio limão aqui, dois tomates grandes, uma cebola, molho de tomate e condimentos. E três dentes em lâmina, eu vi, ó, de alho. Vou usar azeite, pessoal, ó. Umas quatro colheres de azeite aí. Esqueci de falar que é na pressão que eu vou fazer aqui. Aqui tem o sal, coloquei o alho, a cebola e o tomate. Um pouquinho de salsinha desidratada. Você coloca mais um pouquinho de limão aqui. E vou colocar mais um pouquinho de sal aí. Esse tantinho aqui, só pra dar um gostinho aqui. E eu vou jogar pimenta do reino aqui também. Lembrando, pessoal, que a cebola e o tomate faz a cama lá no fundo da panela de pressão, tá? E agora eu venho aqui com o molho, ó. Meio sachê de molho. Não coloco água e vou pôr na pressão por dois minutos. Só isso. E um pouquinho de azeite aqui por cima também, ó. E se você quiser, você pode pôr leite de coco. Eu não vou pôr porque tem quem não gosta aqui. Vou colocar o cheiro verde e já já tá pronto. Olha aí. E assim ficou pronto, gente. Olha aí, que delícia. Eu não coloquei uma gota d'água. Mas ele solta bastante líquido, ó. Olha aí, que delícia. E você pôr esse caldinho e comer com arroz. Gostaram, pessoal? Espero que sim. Se inscreve no meu canal, que é a Luzia Sertório com vocês. Dá um joinha se gostaram. Fica com Deus. Boa sexta-feira aí, sexta-feira santa, né? E até o próximo vídeo. Tchau.